Bate, foi um alarme falso, o almoço não está pronto, então voltei correndo aqui para gravar mais uma aula. Vamos fazer o gravar então agora, desde que o novo já está ok, vamos implementar o nosso amigo gravar para vocês. Então, vamos lá, já vamos vir aqui para o nosso código aqui, vamos gravar. Bom, pessoal, se tu olhar aqui o gravar que a gente implementou aqui, olha o que nós tínhamos no gravar aqui. No gravar a gente tinha somente esse cara aqui, está vendo? Ou seja, nós não tínhamos muito, era muito mais simples. Agora já envolve um pouco mais de itens aqui, certo? Não vai ser tão simples implementar, porque agora a gente vai, já vamos prever a parte do banco de dados. Aqui com o JSON muda um pouquinho essa parte aqui do gravar, está ok? Então, vamos lá, vamos copiar esse salvar aqui e vamos colar ele aqui para nós e vamos implementar exatamente o nosso salvar. Só que claro, a gente vai ter que mudar algumas coisinhas aqui, está ok? Então é o seguinte pessoal, veja que aqui, simplesmente quando o cara clica no salvar, ele entra aqui e dá um push aqui e manda salvar, certo? Só que aqui eu quero fazer um pouquinho diferente, a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente. Primeira coisa pessoal, vejam que quando a gente programa, por exemplo, um sistema a gente vai estar trabalhando com um banco de dados, né? Já vamos prever que a gente vai ter um banco de dados por trás disso daqui. Então o que a gente pode dizer é o seguinte, que no banco de dados, se eu tenho alguma informação aqui no código, se eu tenho qualquer coisa aqui, então quer dizer que eu estou alterando, né? Ou seja, se eu tenho um registro aqui e eu mandei fazer alguma coisa, né? Se eu mandar salvar aqui, significa o quê? Se eu tenho o código, é porque eu quero fazer uma atualização. Agora, se eu digitei o código, na verdade ele vai ficar vazio, né? Ele vai ficar vazio. E eu digitei os dados aqui, certo? E mandei gravar, ele verifica aqui, opa, está vazio, então ele vai entender que é um novo registro. Então é isso que a gente vai ter que estar implementando aqui, que isso aqui já é o final, tá? Nós não vamos mais mexer nesse cadastro aqui da professora, isso aqui já cerou aqui e deu para a bola, tá ok? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que verificar se esse código tem alguma coisa dentro dele, tá certo? Se for vazio, é porque é um novo registro. Agora, se não for vazio, é porque eu quero simplesmente alterar. Então, eu vou perguntar aqui para ele, pessoal. Simplesmente a gente vai dar um if aqui e vai dizer, a gente vai fazer uma perguntinha para ele, bem básica. Ó, meu amigo, né? Desculpe, professor, né? Professor, né? Ó, meu professor, o código do professor, se ele for igual a vazio, né? Se o código do professor for igual a vazio, então o que a gente quer fazer, pessoal? Bem, a gente vai querer dar um push, certo? Esse cara aqui que a gente vai ter que fazer. Então, como é que nós vamos fazer? Como a gente vai fazer, pessoal, isso aqui via web? Ou seja, a gente vai usar aqui o Jax RS, a gente vai usar aqui isso aqui tudo, minha URL. A gente vai ter que usar sempre a URL, tá, pessoal? Porque é através dele que a gente vai mandar gravar. Porque se tu olhar aqui, ó, vejo que nós temos aqui todas as opções aqui de post, de tudo, de put. Então, é isso aqui que a gente quer fazer. Vamos lá. Vamos voltar aqui. E, então, a gente vai dar um http.post, a gente vai dar um post nele, tá, ok? Nele quem? Na minha URL que nós criamos aqui em cima, certo? Na verdade, tanto post quanto tudo vai ser feito com base na URL. Porque a partir de agora vai ser tudo, tudo o Jax RS, tudo o REST Client, né? Tudo o REST Full, né? Nossa aplicação REST Full, tudo usando aqui a URL, tá, ok? Muito bem, então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a minha URL aqui. Vamos passar aqui, então, o meu scope aqui, que é o professor, no caso, né? Professor. Opa, o que que eu fiz aqui? O meu caiu aqui pra baixo, perdão. Aqui dentro, perdão. Scope professor aqui. E aí a gente vai dizer o seguinte, que se deu sucesso nisso aqui, se tivemos sucesso aqui, então, vamos abrir um function aqui. Professor. Fechamos aqui. Abrimos aqui. E agora sim é que a gente vai mandar o quê? Vai mandar gravar esses dados aqui, vai enviar esses dados aqui. Tá certo? Então, vejo que é todo um esqueminha aqui que a gente tem que estar fazendo. Vamos pegar esse... Se deu um erro aqui também, vamos colocar esse cara aqui embaixo, no caso de ter dado algum erro, né? Fazer aqui, ctrl c, e colocaremos esse cara aqui. Aí. Tiramos esse cara daqui. Ok. Aí, aqui embaixo, vejo que ele termina, fecha esse cara aqui em cima. Senão, o que que nós vamos fazer, pessoal? Senão. Aí a gente vai dar um put. Ok. Então, o que que nós vamos fazer? Essa minha URL aqui, até a gente pode até copiar esse cara aqui tudo. Vamos copiar tudo esse cara até aqui assim, ctrl c, pra nós não perdermos tempo com isso. Só que aqui, nós vamos fazer o que? A gente vai dar um put. Entenderam? Então, post, então, pra um novo registro, né? O put pra minha atualização. Então, lá na nossa programação, lá no back-end, a gente vai ter que ver, ó. Quando for um post, é um novo registro, a gente vai fazer tal coisa. Quando for um put, lá no back-end, a gente vai ter que programar isso. Porque, na verdade, isso nós não programamos ainda lá, né, pessoal? A gente vai ter que programar depois lá. Então, aqui agora, o que que eu vou fazer? Se, aqui não muda nada, passo aqui o professor, se for sucesso, o professor aqui, e aqui é uma scope aqui, em vez de eu dar um push, aqui que nem a gente fez lá em cima, simplesmente eu vou chamar esse método que a gente fez aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse listar o professor. Deixa eu dar um ctrl c aqui, ctrl v. Porque daí o que que ele vai fazer? Ele vai atualizar, certo? Vai atualizar e vai listar os professores de novo. E vai chamar esse cara aqui. É isso aqui que nós vamos ter que fazer. Agora, pessoal, claro que, bom, a gente não precisa nem rodar isso aqui no servidor, porque isso aqui é só angular, né? Então, é claro, pessoal, que se tu executar esse cara aqui, ó, vamos atualizar essa página. Aí vamos supor que tu quis fazer uma alteração aqui, certo? Olha só o que vai acontecer. Até eu vou dar um f12 aqui, ó, certo? Pra gente estar acompanhando no console aqui. E também aqui embaixo. Veja que aqui no eclipse, ele vai aparecer o que a gente está fazendo, tá ok? Vamos subir aqui. Olha só. Então, eu vou tentar gravar, certo? Como tem alguma coisa aqui, ele vai entender que é uma alteração. Então, vamos tentar gravar, opa, aqui ó, método não permitido, certo? Opa, alguma coisa não está certa. Olha o que aconteceu aqui no eclipse. Olha só, está vendo aqui? Ou seja, ele tentou executar aqui, ó, esse putt aqui, ó, olha só. Ele tentou executar esse putt aqui, só que ele não encontrou nenhum recurso para esse método, tá ok? Então, por isso que aconteceu isso, porque aqui no Java, o que está acontecendo, pessoal? Nós falamos pra ele o seguinte, a gente disse o seguinte, ó, você não tem dado, vai lá e dê um putt. É isso aqui que a gente falou. Aí ele veio aqui, né, passou aqui pelo WS aqui, chegou aqui e não encontrou nenhum recurso de putt. Não tinha nada dizendo, então ele não sabia o que fazer. É por isso que ele disse método não permitido. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que implementar esse putt, a gente tem que implementar não só o putt, como o post, para que ele passe a funcionar e ele saiba o que fazer, tá certo? Então, é isso que a gente vai estar fazendo na próxima videoaula, mas depois do almoço. Eu não sei se vocês estão escutando uma chuvarada danada que está aqui. Deve ter um cheadinho aí, é a chuva. Um abraço, tchau. Tchau. Tchau.